Você sabia que Sochi, a cidade que a seleção brasileira escolheu para se hospedar, foi sede das Olimpíadas de Inverno de 2014? Sochi vai receber seis jogos no Estádio Olímpico de Fichte, mas nenhum deles será do Brasil não. Apesar de todo frio e neve por lá durante os Jogos de Inverno, o ambiente preparado para os nossos craques durante a Copa será bem diferente. A temperatura em Sochi deve estar por volta dos 30 graus. O povo costuma chamar aquele lugar ali de Riviera Russa. O lugar é bonito demais. A vista estonteante do Mar Negro diante do centro de treinamento é de tirar o fôlego, parceiro. Tudo bem que as nossas praias são bem mais bonitas que as deles, mas lá tem praia. Então já valeu a pena. Dá para tomar um sol, jogar um futebol, fazer um altinho.